É, deixa Tá aí, chegou Deixa ele passar Sozinho Sozinho? EAT, GPT B40 GPT no visual do perículo Vamos tentar abordar, de princípio está sozinho Positivo, o cara pode estar amarrado dentro, tá? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL